Gente, mas eu falei que eu não preciso ir no médico, gente, eu tô bem. Bem, bem ruim, doutor. Bem ruim. Ai, tô até com vontade de chorar, doutor. Eu tô, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, aqui, doutor. Tô com dor aqui. Tô, tô, doutor, tô passando muito mal. Ai, ai, doutor. Ai, vou desmaiar. Ai, minhas pernas estão doendo tanto que elas vão cair. Ai, doutor. Ai. Ai. Ai.